Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, você já conhece esse lugar aqui, porque eu já fiz um vídeo aqui mostrando os preços das televisões, eu tô no Cousco de novo, só que apitando em nossos pedidos do nosso grupo do WhatsApp, que pediu, eu vou mostrar outras coisas que tem aqui, não vou mostrar eletrônico, não vou mostrar o que eu... um dia eu vou fazer de novo eletrônicos e essas coisas, né, appliances, que são a batedeira, cafeteira, essas coisas, mas hoje eu vou mostrar produtos do supermercado, que eu acho que é bacana e eu acho que você vai gostar e até comparar os preços, então eu já começo a pedir antes de rodar a vinheta, pra você depois ficar bem atento e mandar os valores aí na sua cidade dessas coisas que eu vou mostrar, vou mostrar coisas muito comuns, tá, pra quem não sabe o Cousco é um mercado de atacado, mas ele vende varejo também, né, vende pequenas porções, que mesmo sendo pequenas são grandes, mas eu acho que você vai gostar, então você já sabe que tá começando mais um vídeo novo pra vocês. Bom, eu vou começar mostrando pra vocês aqui, ó, essa parte aqui é um grande refrigerador, é bem frio, e aqui tem o preço do leite, é um galão de 3,78 litros, né, o leite, ele sai por 2,89, então assim, um galão desse tamanho sai por 2,89, o leite desnatado com 2% só de gordura, 2,63, 1% de gordura, 2,35, e esse aqui é só leite sem gordura, 2,39. Pra quem só toma leite, por exemplo, orgânico, ou por exemplo, esse aqui é um leite que tem problema com lactose, o galão sai por 4,99, o leite orgânico, que eles chamam de 100%, tipo como se fosse aquele leite direto da vaca mesmo, 10,49, mas veja só, são caixinhas, três, tá, aqui são as caixinhas, aqui dentro vem a caixinha separadinha, são 3 de 64 ounces, sai por 10,49, aqui ovo, ó, ovos brancos, são 24 ovos que saem por 3,59, já aqui os ovos orgânicos, que são esses daqui, ele vai sair por 6,69, você tá vendo lá no o preço de 24 ovos orgânicos, e esses aqui são os famosos ovos grandes brancos. Tem coisas assim que a gente olha que a gente não acredita o preço, porque é absurdo, por exemplo, isso que eu vou mostrar agora pra vocês, olha só, tá vendo, isso aqui é um mundão de água, água, a gente tem costume de comprar essas águas assim ó, água mineral mineral mesmo, então esse aqui você vai ver, aqui nesse nesse pacote vem 40 garrafinhas de água, tá, são praticamente 5 litros de água, e olha o preço, 2 dólares e 99 centavos, quer dizer, é muito barato, muito em conta, e pra quem não toma, por exemplo, refrigerante, eu tô fazendo isso, eu tô precisando emagrecer, aí o que eu faço é justamente isso, eu tô trocando refrigerante pela água com gás, pra você ter uma ideia, vocês conhecem a San Pelegrino, né, San Pelegrino tá, uma caixa com 15, sai só 18,49, se você fizer a conta, você vai ver quanto vai sair cada uma, eu tô falando da San Pelegrino e da Perrier, a Perrier vem com 24, é a que eu compro, e você vai pagar só 16,59, a diferença de preço uma pra outra é muito pouco, mas você tem um curto benefício absurdo, olha só, pra quem gosta de Häagen-Dazs, esse é um pack muito bacana, que eu sempre compro também, que vem 15 palitinhos de Häagen-Dazs, que é de baunilha com chocolate ao leite, esse aí foi 12,49 só, quem gosta de chocolate orgânico, que vem 18, desse jeito que tá aqui, que você tá vendo, sai só por 11,89, ah Paulo, mas olha só, qual marca é essa, não interessa, é bom, vou ser muito sincero, é muito bom, uma das coisas que muita gente acaba reclamando quando vem pra cá, é que não tem açaí, mas olha só o que eu achei aqui, tem açaí sim, pra você bater no liquidificador, sim, e eu vou mostrar pra vocês, olha só o preço, esse açaí que tá aqui, ó, ele vem com 12, é, é, 12 sachês que você coloca pra bater, e vai virar o açaí que você gosta, é, dá mais ou menos, são 12, 12 sachês de açaí, né, que vem assim, que você vai pagar 12, é, sachês, 13,49, já vou aproveitar, já vou pegar um, vou levar, porque, vou fazer em casa, ó, nessa, nessa parte de frios aqui, tem o meu presunto que eu compro sempre, que é esse aqui, que eu gosto que ele vem com mel, esse pacote, ele vem com 3 saquinhos de 11 ounces, na realidade, o total dá 935 gramas, olha só o tamanho disso, ele vem divididinho, bonitinho e tal, quanto você vai pagar por isso? 9,59, quer dizer, é muito barato, eu já tenho isso, eu já levei já, tem também, ó, peito de peru, se quiser, o peito de peru também no mesmo esquema, aqui você tem, deixa eu só pegar aqui pra ver quanto, quanto que, quanto de peso, são 3, de 397 gramas, então 3, é 4, dá mais ou menos 1,2 kg de peito de peru, que você vai pagar 9,99, é o preço do peito de peru. Uma coisa que eu realmente não passo sem, é carne, né, e a gente tem uma série de coisas diferentes aqui, como, por exemplo, bacon, se você quer bacon, é aqui que você vai viver bacon barato, quer ver, ó lá, aqui, ó, o bacon vem em tiras, tem mais ou menos, é, aqui são 4 libras, 4 libras de bacon, ele vai sair por 14 dólares e 99 centavos, agora aqui, por exemplo, ó, esse aqui, também, o bacon, tá vendo o bacon, como é que ele vende, já vem todo, é, são de 48 a 50 tiras de bacon, que dá, aqui ó, uma libra, tá vendo, uma libra, 453 gramas de bacon, que você vai pagar 10 dólares só. Aqui no Cusco, na realidade, tem muita comida pronta, né, então, por exemplo, tem um porco desfiado que eu compro sempre, que eu gosto demais, que dá pra você usar pra, pra pôr no sanduíche, se você quiser, dá pra você usar como, sei lá, um taco, alguma coisa assim, é um porco desfiado, ele tem mais ou menos 907 gramas, e você vai pagar só 9,99, é muito barato. Eu imagino que salame deve ser uma das coisas mais caras, eu lembro, do tempo que eu morava aí, que salame era uma das coisas mais caras pra se comprar. Esse aqui, ó, são três tipos diferentes de salame, ó, tá vendo isso aqui? São três tipos diferentes de salame, um salame apimentado e dois Sopressata, e todos eles são gluten-free, tá, o que é muito bacana, tem aqui, você tem, é... Não, aqui você tem o Sopressata, peppers, o salame apimentado, e o Genoa salame. Só pra você ter uma ideia, é... Você vai pagar nisso daqui, são três, né, que você tá vendo, são três, você vai pagar só 11,99. Muito bacana. Pra quem não tem muita paciência de fazer salmão, aqui você pode comprar o salmão praticamente pronto, né, e tem vários tipos, eu vou mostrar pra vocês aqui, por exemplo, esse salmão aqui, vem, são dois, ó, tá vendo, são dois packs, então dá pra você fazer um, depois fazer o outro. É, ele já vem todo, é... na realidade, ele já vem todo cortado, né, tem uma aposta aqui, esse daqui, você paga 17,99. Nesse outro aqui, que são tipos diferentes, né, de salmão, você vai pagar só 11,89, que são esses slices, aí você tem três tipos diferentes, né, você tem esse, esse e esse aqui, né, são mais ou menos 291 gramas de salmão, aí eu pergunto pra você, quanto que tá o salmão aí na nossa cidade, colega? Fala pra mim. A gente tava falando de peixe, olha só, esse aqui é tilápia, são 3 libras de tilápia, que você tem num pacote como esse, que é essa assinatura que você vê aqui, ó, esse nome aqui, que é o Kirkland, é a marca do... daqui do Cosco, né, tipo, como a gente tem as marcas do Carrefour, né, mesma coisa, você vai pagar só 15,99, só pra você ter uma ideia, é coisa demais, deixa eu apresentar o que você deu. Você lembra do famoso espetinho de gato que a gente compra quando a gente vai no futebol? Aqui você não precisa se fazer muita força pra ter o espetinho pronto, só que aqui, por exemplo, o que eu encontrei foram espetinhos de frango, que são esses daqui, aí vem as porções, um espetinho de frango feito no Canadá, tá, e feito manualmente, como eles estão falando aqui, dá 24 gramas de proteína, são mais ou menos 600 gramas de frango, eles dizem que os frangos foram crescidos sem antibióticos, esse daqui você vai pagar só 11,89, então, por exemplo, cada um aqui, cada desse aqui tem um, dois, são seis, então são 12 espetinhos de frango por 11,89, sai menos de um dólar por cada espetinho, pra você fazer já, tá pronto, é só você fazer em casa, é super tranquilo, é, cara, é muito na mão, sabe, tudo, tudo, tudo que a gente tem aqui é tudo muito na mão. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, aproveitem pra comentar comigo e compartilhar comigo, o valor das coisas que a gente mostrou hoje aqui, é, aí na sua cidade, eu quero muito saber quanto que você paga e, já aproveita pra me dar uma sugestão, a gente tem uma infinidade de produtos aqui no posto que dá pra gente mostrar, tá, então, já sabe, eu quero, se vocês gostaram, senta o dedo no like aí, aproveita, que se vocês gostaram demais, eu vou fazer outros vídeos assim, tá bom? Então, você já sabe, eu sou o Paulo Sérgio, direto de Orlando, eu vou, mas assim que tiver alguma novidade, eu tô de volta, beijo no coração de vocês, tchau!